Famosos na Web, o seu canal de informação no YouTube. Olá galera, eu sou Ivaquino e tô chegando com mais um vídeo aqui no Famosos na Web. Anitta anuncia sua live para o próximo sábado, dia 23 de maio. Finalmente Anitta achou uma forma de fazer a sua guardada live, com músicas dela mesma. O que ainda não tinha acontecido. A cantora havia dito que não se sentia preparada para fazer isso sozinha e não queria contratar a produção. Agora ela arrumou um jeito de entregar o que os fãs querem. Anunciou que está pronta e fará um show virtual no sábado, dia 23 de maio. Conta pra gente aí Anitta como vai ser essa live no próximo sábado. Galera, deixa eu falar um negócio pra vocês. Chegou a hora. A convite da Beats, eu vou fazer uma live sabadão. Mas vai ser um show show, tá? Um é pouco, dois é bom, né? Três é demais. Já fiz bastante show aí, live cantando acústico pra vocês, né? Cantando músicas de outras pessoas. Dessa vez, queridos, é música minha. É ensaio. É essas maluquices que eu gosto de fazer, essas mega low mania. Pois é, eu falei que ia demorar um pouquinho. Demorou um pouquinho porque eu tava ensaiando, me preparando. Mas me sinto pronta, queridos. Me sinto pronta, Brasil. Porque a Beats e várias marcas da América Latina inteira estão se unindo, convidando artistas pra ajudarem ONGs desses países, né? De cada artista, dessas marcas. Pra ajudarem fazendo essas lives e promover ajuda. A gente vai ajudar e se divertir ao mesmo tempo. Vocês também vão poder participar. A Beats tá criando aí várias ideias pra galera estar junto. É só acompanhar na hashtag AnittaLatinosUnidos, ok? Hashtag AnittaLatinosUnidos. Vocês acompanhem, mandem seus vídeos. Acompanhem todas as novidades também nos perfis da Beats. Pra vocês também fazerem parte da live aí de um jeitinho especial. Vai ser nesse sábado, às 8 da noite, no meu canal do YouTube e no canal da Beats. Tem mais informações lá no perfil da marca. Tá rolando aí toda semana. Não sei se vocês estão acompanhando, semana passada eu tava assistindo do Ozuna. Tá tendo aí de vários artistas da América Latina toda. Se você gostou dessa informação e desse vídeo, deixe seu like agora. Inscreva-se no Famosos na Web aqui no YouTube. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Inscreva-se no Famosos na Web e ative as notificações. Famosos na Web. Famosos na Web.